Olá pessoal, bem vindos de volta ao meu canal, com vocês aqui uma enorme fonte de pilhas que eu encontrei que pelo menos é um esconderijo que eu faço para agradar uma reação de pilhas vocês nem imaginam que brinquedo ou alguma tecnologia vocês devem ser capazes de eu adivinhar com essa mini pilha que ainda pode estar funcionando, é claro e eu, vocês não vão me conhecer muito por causa dos mini comentários mas vocês são o melhor tesouro do mundo e esse tesouro diz que vocês fazem muito feliz, tem muito história e eu quase perdi um celular como esse era só porque a bateria não passa de ser um método do banheiro então, vocês podem deixar muitos likes e comentem abaixo qual pilha será útil no caso de eu poder viajar de volta para Campinas lá vamos ter muita jovem fã tocando e vocês são os tesouros que encontram qualquer música aqui é o Gustavo se despedindo fui